Ontem, eu mostrei aqui, num horário mais tarde do programa, eu mostrei François. Quem é ele? Ele é sobrinho, mostra a família, sobrinho do casal que foi morto, Marcos, a mulher Janaína e as duas crianças, os quatro foram mortos na cidade de Pioz, em Madri, e François veio para o Brasil. Nós falávamos aqui de que ele, a polícia espanhola não tinha a menor dúvida de que ele estava na cena do crime, inclusive fez análise de DNA de um fio de cabelo, também de uma gota de suor e tudo, enfim, fez exame de DNA e ficou provado que ele estava na cena do crime. Agora, chega a notícia de que ele era apaixonado pela Janaína. Vai virando, Edu, por favor, Edu. Obrigado. Pela Janaína. Mulher do tio dele. Aí eu disse, só todo mundo tem que ficar atento, porque ele está no Brasil, a polícia espanhola já pediu a prisão dele, e aí, adivinha o que aconteceu? Me dá a imagem dele preso, faz favor. Você vai vendo ele aí, ó, ele sendo algemado e descendo, descendo do avião já em Madri. Por quê? Porque quando ele viu que a situação aqui estava engrossando, isto é, que começou a colocar aqui, daqui a pouco o outro vai colocar no ar também, ele tomou um avião ontem, pelo menos essa é a informação, eu vou confirmar agora, porque vai chegando, chegou a reportagem, ele ao perceber que a situação dele aqui se complicaria, que decisão ele tomou, ele pegou um avião e voltou para Madri e se entregou. Ao se entregar, o que isso quer dizer? Ele não quis ficar na cadeia no Brasil, preferir para a cadeia espanhola. O rosto dele está coberto, porque essa é uma imagem cedida pela polícia, que já cedeu com o rosto coberto. Resumo, ele preferiu lá. O problema é que Brasil e Espanha, a Espanha vai ter que, por um tratado, devolvê-lo para o Brasil e aí vai virar um embrólio absoluto, mas o importante é, sai no Cidade Alerta, se entrega na seta, põe no Cidade. O paraibano François Patrick Gouveia, de 19 anos, foi detido antes mesmo de desembarcar no aeroporto de Madri. Ele resolveu se entregar depois de um acordo com a polícia espanhola. O jovem era procurado pela justiça da Espanha. Uma ordem de prisão europeia e internacional já havia sido expedida contra ele. Natural de João Pessoa, Patrick chegou a prestar depoimento à Polícia Federal aqui no Brasil. Para as autoridades da Espanha, não existem dúvidas. Patrick Gouveia é, sim, o responsável pelo crime de Guadalajara. Como ficou conhecido o caso da morte e esquartejamento da família brasileira na pequena cidade de Pioz. O pernambucano Marcos Campos Nogueira e a paraibana Janaína Santos, ambos com 39 anos, foram assassinados e esquartejados. Os filhos de 4 e 1 ano de idade também foram mortos. Os peritos espanhóis compararam o DNA de uma gota de suor recolhida do chão da sala da casa com o material genético de um fio de cabelo também encontrado na cena do crime. O exame deu positivo para Patrick Gouveia. Uma impressão digital na fita utilizada para amarrar os sacos de lixo onde os corpos foram colocados coincide com uma digital deixada por ele numa frigideira na cozinha. Outras provas mostram que Patrick esteve na casa da família no dia 17 de agosto. São mensagens trocadas com parentes no Brasil e uma passagem de trem que estão em poder dos investigadores que ainda analisam imagens de câmeras de segurança da estação mais próxima da casa. Para a polícia da Espanha, só faltam indícios para esclarecer os motivos para os assassinatos. A principal hipótese é de que pode ter sido um crime passional. Segundo algumas testemunhas, o suspeito teria uma atração pela mulher do tio. O caso foi notificado para parentes aqui no Brasil que tinham o jovem com uma atitude bastante instável. Era neste restaurante em Pioz que Marcos trabalhava e teria sido visto pela última vez. Esta emissora de TV espanhola teve acesso ao último áudio enviado pelo pernambucano para a família pelo WhatsApp. Na gravação, é possível ouvir ele e os filhos. Catito, 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 meu pedaço de celular, que Deus me deu. A família das vítimas na Paraíba já contratou um advogado para o caso na Espanha. Um irmão de Marcos está em Madri tentando trazer os corpos de volta para a Paraíba. Ele falou sobre o caso para um canal de TV em Madri. O que nós ouvimos no Brasil, sabemos que a Espanha está com os outros. E eu venho do Brasil para contar com a ajuda de vocês e para tentar ajudar no que puder com a polícia, com a guarda civil. Ainda não foi marcado o julgamento de Patrick Gouveia pela justiça espanhola. Patrick resolveu se entregar após seu advogado fazer um acordo com a polícia espanhola. Ele não tem nenhum mandado de prisão no Brasil. Ele não precisou viajar com a polícia e foi sozinho. A defesa do agora acusado do crime diz que Patrick se entregou não porque assumiu a culpa, mas para ter mais chance de se defender das acusações. Ele será acompanhado por um defensor público espanhol até o final das investigações policiais. Filho de empresários estabelecidos em Altamira, François Patrick, hoje com 19 anos, já possui um histórico complicado. Aos 16 anos, desferiu dois golpes de canivete contra um professor dentro da sala de aula. Após esse episódio que chocou a sociedade altamirense, os pais resolveram tirar o rapaz da cidade. O professor que sofreu a tentativa de homicídio também deixou Altamira. Os corpos de Janaína e do marido dela e dos dois filhos foram encontrados lá na Espanha no dia 18 de setembro. Naquela época, a suspeita da polícia espanhola é de que eles tinham sido mortos há pelo menos um mês, mas ninguém falava no nome de Patrick. O que se comentava é que poderia ter sido um acerto de contas ou até mesmo envolvimento com o tráfico. Mas se lá na Espanha ninguém tinha nenhuma suspeita quanto a participação do Patrick, aqui na Paraíba o pai de Janaína já tinha razões para suspeitar dele. O pai de Janaína disse que falou com a filha pela última vez no dia dos pais e que a última pessoa a falar com ela foi a irmã dele. O contato aconteceu no dia 17 de agosto, data em que a polícia suspeita que o crime aconteceu. A minha primeira suspeita veio em função de que nós sempre fomos uma família que não temos segredos uns com os outros. A minha filha, além de filha, era uma grande amiga. Todos os meus filhos, a minha esposa, a minha companheira. Em resumo, a gente conversa muito bem, brincamos, você entendeu? Ela brincava comigo como se eu não fosse um pai, como se eu fosse um irmão, um filho, em resumo. E ela, uma das vezes, no dia dos pais, antes do dia dos pais, ela me relatou, em conversa por telefone, e eu perguntei para ela se estava tudo bem. Foi quando ela disse, tá, pai, está tudo bem. A única coisa que me preocupa aqui, tem um problema que surgiu aqui, mas é coisa besta, o senhor não precisa se preocupar. O senhor lembra daquele rapaz que furou um professor na cidade de Pará, em Altamira, no pescoço, que foi transmitido, passou até na rede de televisão, aquele negócio? Eu digo, lembra-me, eu vi, por sinal, no noticiário. Ele disse, olha, esse rapaz é sobrinho de Marcos, meu esposo. E ele veio para aqui, ele tinha um carro, vendeu, e veio para aqui com o intuito de jogar futebol. Wilton Diniz revelou que viu na televisão a notícia sobre o assassinato de um casal de brasileiros, mas não associou a filha. Ele se emociona quando fala da morte da filha, dos netos e do Gerro. A gente começa a juntar os fatos que, nessa hora, segundo a polícia, que o Patrick adentrou a casa e parece que deu uma gravata nela, sufocou ela até desmaiar. E depois foi e matou a minha filha.